Você de casa tá preparado, já afastou aí os móveis da sua sala, vamos dançar? Um dos maiores sucessos do Brasil vai se apresentar aqui em Brasília e a gente tem o prazer de receber primeiro aqui no nosso Clube TV. Quero bater um papo com ele, a última vez que ele teve o nosso programa. Eu estava de férias, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo, mas hoje a festa vai ser grande. Vem pra cá, Neto MX! Fala, sucesso! Você tá bem, cara? Super bem, super feliz de estar aqui de novo em Brasília. Só coisa boa, hein? E aí, galera? Ó, essa é a tua mulher. E aí, Jefferson? Beleza, beleza? Neto já estacionou o carro dele ali na nossa empresa e o Flanella tá cuidando. Mas você tinha que estar lá cuidando do carro do Neto, meu amigo. Mas é porque eu vim aqui dar uma assistência aí pra ele aí, né? Meu ídolo. Isso é um perigo, isso é um perigo. A apresentação aqui em Brasília, galera, na maior expectativa, a gente vai falar sobre esse showzasse que você vai fazer e o sucesso aí no Brasil que continua, né, Neto? Que legal. A alegria, coisa boa de viajando todo o Brasil, né? Podendo levar essa minha música, né? Uma rocha de orientação, essa brincadeira do Gordinho Gostoso. Agora em agosto, né? Final de agosto, saí com um novo CD, que graças a Deus já tá sucesso. E agora a onda é que eu banco, porque eu sou o dono do banco. É mesmo? Coisa boa, coisa boa. Olha, vamos fazer um pouquinho? Vamos fazer um som aqui pra galera? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos fazer? Bora fazer? Vamos nessa. O que você sugere pra gente? O hit do verão 2015 é ele, o Gordinho Gostoso. Neto é o X ao vivo aqui no nosso Clube TV. É muita luxúria! É muita luxúria! É muita luxúria! Tá aqui o meu coração! Só um porquinho bastardo, só um porquinho bastardo, só um porquinho bastardo. Eu não sou friboi, mas sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi, mas sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão O ar com boné da John John, o ar com de whisky na mão Embejoso, passa mal, porque a minha vida é assim Vou entregar a tua academia, mas as amigas perdem em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou friboi, mas sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi Eu não sou friboi, mas sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou friboi E a mulherada gosta, a mulherada gosta É, 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 é do LX O gordinho mais gostoso do Brasil Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Só um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sofri boi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sofri boi Eu não sofri boi A mulherada gosta, a mulherada gosta Muito sucesso pra você, atenção Braslândia Atenção, topo do Distrito Federal Atenção, região do entorno Hoje tem na Festa do Morango, Neto LX Neto LX, sucesso Por acessos mais legais, mais importantes do Distrito Federal 20ª Festa do Morango Exatamente Hoje Neto LX sai a rodada Vai ser bom demais Bom demais, todo mundo pode curtir Você daqui a pouco vai ganhar inclusive o seu convite Pra ver Neto LX na Festa do Morango Vai ser muito legal